Desta vez bem longe dos focos de Hollywood, Scarlett Johansson está de volta. Neste novo filme, ela é uma extraterrestre enviada para a Terra no corpo de uma atraente mulher. Mas ela é muito mais do que uma extraterrestre. Ela é uma predadora de humanos, que se deixam seduzir pela bela caçadora. O realizador é Jonathan Glazer, que aqui assina o terceiro filme, para o qual seduziu Scarlett Johansson, ao ponto de conseguir que ela se despisse. O que me seduziu foi a possibilidade de interpretar uma personagem livre de julgamentos e instintos. E destas coisas que nos distinguem como humanos. Foi uma oportunidade de fazer algo que é muito presente, imparcial e focado. Foi um verdadeiro desafio na minha vida, mas também em termos de trabalho. E isso era tentador. Filme pouco convencional, um noir quase abstrato. Nele, uma mulher fatal, começa a descobrir a presença de uma alma no estranho corpo em que foi colocada. Já apresentado em vários festivais, Under the Skin deverá estalhar em Portugal e no Brasil, em maio. Da Roménia chega nos Close to the Moon. Baseado em factos verídicos, registados há mais de meio século, este filme do romeno, Naikaranfil, conta-nos a história de um dos maiores golpes do século XX, o assalto ao Banco Nacional da Roménia. Estreado este mês nas salas romenas, Portugal e Brasil ainda não têm datas previstas para a estreia deste Closer to the Moon. 5, 5, 3, 2, 1... 5, 5, 3, 2, 1... Tchau! Tchau! Tchau!